Ela acaba de se levantar Mas ainda não acordou Seu mundo gira sem parar E ela se perguntou O que vai acontecer? Aonde vamos parar? Se não acredita em mim Então quem vai acreditar? O centro das atenções Espelhado nos telhóis Alipado em uma chance Espelhado o rock'n'roll Só o que lhe restou Mas não há mais do que alcance A mil pessoas ao seu redor Mas só uma lhe faz falta Se sente cada vez menor E se perguntar Quantas vidas mais temos que viver Pra conquistar o quê? Ninguém pode entender Pena que não pode morar em Hollywood Quem sabe uma outra vez Estelar de um cendema Já imaginou a cena Com legendas em português No centro das atenções Estelhado nos telhóis Estelhado em uma chance Estelhado o rock'n'roll Só o que lhe restou Mas não há mais do que alcance Pena que não pode morar em Hollywood Quem sabe uma outra vez Estelhado em uma chance Estelhado o rock'n'roll Já imaginou a cena Com legendas em português O centro das atenções Estelhado nos telhóis Alipado em uma chance Estelhado o rock'n'roll Sabe o que lhe restou Mas não há mais do que alcance Estelhado nos telhóis